O valor sem limite já tá ali com bastante destreza, né? Colocando pra nós o que é COT. Pretende construir um financiamento na blockchain ecossistema para enfrentar os desafios das finanças tradicionais como altas taxas, latência e falta de inclusão global. Para conseguir isso, a COT introduz um novo tipo de infraestrutura de blockchain basado em gráfico acíclico direcionado DAG, com prova de confiança, algoritmo de consenso. Então, esta COT é antiga, tá gente? Ela está no mercado há bastante tempo. E esse gráfico acíclico direcionado DAG, ele é uma inovação poderosa, tá? E nós estamos, então, sempre com COT na carteira de investimentos e também fazendo as operações. Muito bem, eu vou fechar o futuro, tá? Querem que eu coloque a barra de volume aqui? Sim ou não? Eu prefiro não ver, porque eu gosto de operar vendo o volume de outra forma. Bom, observem bem e vou perguntar. Vou botar a seta primeiro. Nesta seta ali amarela, é topo ou fundo? Muito bem, é fundo ali. E aqui, assim como está ali agora, já. Vou botar em azul. Em azul ali. Aqui é fundo, ok. E ali? É fundo? Assim como está? É sim ou não, povo amado? Por que não é fundo? Não respondam vocês que já sabem. Vocês que já sabem que não é fundo, não respondam. Você que respondeu o que pensou que era fundo. Por que não é fundo? Vamos ver. Já que não é, tem que, né? 20h49 agora, começando o mês. Estamos vendo o start operacional em Cote. Teve um ótimo operacional ali. E a gente está estudando a entrada do operacional. Estou carregando meu laser. Pessoal, aqui é só carregando laser. Por que nós estamos carregando laser? Não parou de fazer mínima. Por isso, não é um fundo. Obrigado, Vilar. Simples assim. Simples assim. Aí sim. Entendido aqui. Quem respondeu o inverso disso? Está entendido. Entendido no chat, por gentileza. Muito bem, seguimos. Vamos abrir mais uma vela. Opa, calma. Não pode ver a outra. Vou perguntar. Vou perguntar agora. Na seta amarela, é topo ou fundo? O OJC. É sábio assistir. Seta amarela. Não pode errar. Para quem está chegando agora, estão estudando o coach gráfico diário. Entrada operacional. Boa noite. É fundo. E na seta azul? E agora, na seta azul? É topo ou fundo? Agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Ficou. Ficou. Então, se ficou bom, já aconteceu uma coisa aqui chamada fundo. Fundo. Do. Do. Fundo duplo. Já vou dar o close. O OJC não é o OJC. O OJC está na Flórida, gente. Está dizendo que está pequenininho, que precisa botar um zoom ali. Toma um zoom aí. Boa, Claudio. Fundo duplo. E existe o operacional do fundo duplo, né? Existe. Simples. Demais. Quando nós temos um fundo duplo, tem um operacional bem distinto aqui. É uma compra. A figura, você faz pelo menos até entre 50 e 61. 0,8% do tamanho da onda. A figura gráfica. Fundo duplo. É uma figura de ausência de tendência, continuação de tendência, ou reversão de tendência. É uma figura de reversão de tendência. Muito bem. Baseado em padrão de velas. Baseado em padrão de velas. Essas duas velas aqui. Esta vermelha com a verde. Esta vermelha significa o quê? Um mar. Um mar. Mar. É o martelo. É o martelo, tá? Exato. É o martelo. A cor do martelo. Preste atenção. A cor do martelo. A longo prazo é importante. A curto prazo, não. Então, aqui é o martelo. A próxima vela, depois do martelo, tem que fazer nova máxima. Tem que fazer nova máxima. E de preferência, fechar com o corpo acima da máxima anterior. A opção número 2. Primeiro, a opção número 1. Vamos lá. Confirmação. A vela é a seguinte. Tem que fazer nova máxima. Sim ou não? Tem que fazer nova máxima. Sim ou não? E o fechamento. Uma preferência. É uma preferência. E não uma obrigação. E de preferência, que feche com o corpo acima da máxima anterior. Então, a nossa segunda pergunta. Fechou com o corpo acima da máxima anterior? Sim ou não? Não fechou. Certo? Qual que é a ideia aqui, então? Letra A. Operar. Letra A. Operar. No rompimento da máxima do candle vigente. Letra B. Na abertura da vela seguinte. E aí? Escolha uma opção. No rompimento da máxima da vela corrente. Ou na abertura da próxima vela. Vamos ver. Fique à vontade aí com as escolhas. Não se preocupe, não. Não precisa ter medo, não. Vale a letra A. Vale. Porque a letra A, ela confirma, né? A preferência anterior. Também vale a letra B. Também, tá? Das duas, qual é a que tem melhor qualidade? A A ou a B? Perfeito, então. Qual é o alvo de um fundo duplo? Qual é o alvo parcial, né? De um fundo duplo? Sem spoiler. E o alvo total. Aqui. Sem spoiler. Boa. RP. Lá em cima. O alvo final. É. A região aqui. Simples assim. Vamos ver o que aconteceu? Vivo nele. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver. Tudo certo? Operacional OK. Gente, isso aqui é um operacional de literatura. Tá. Simples. Literatura de livro, cara. Literatura de livro. E olha lá. Pegou a parcial. É entre 50 e 61. E pegou também o alvo final. Lá em cima. Calculadíssimo. Maravilhosíssimo. Uma salva de palmas. Esse é o gráfico diário. Uma salva de palmas. É esse operacional maravilhoso, hein? Cote. Tem o print aí, por gentileza. O que aconteceu ao vivo. Hoje, tá? E a rolagem foi... Ajudou a gente bastante. Nós vamos saber o que é a rolagem agora. Gostaram disso? Aprendendo coisas novas? Fantástico. O que é a rolagem? 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 Tchau.